Ei, avaré, boa noite a todos vocês, já estamos aqui no Pé do Eito, vamos dando início à noite de domingo, valendo disputa final Bem agora vem Fernanda, Fernanda Merlin, ela vem com o animal Rabitou Femi Valendo a disputa final do CRP3, Amores, Fernanda Merlin, ela vai posicionando a máquina Rabitou Femi Ela vai posicionando, olha, preste atenção no trabalho da Fernanda, tá aí, uma das melhores do Brasil Vai trabalhando Fernanda, vai no segundo agora, vai com elegância Vai trabalhando o segundo tambor ali, Fernanda Merlin, vai agora no terceiro, toca pra ganhar Toca pra buscar o bom tempo, toca pra ganhar, pra reta final, pra reta final, só quem gostou pode aplaudir aí CRP3, Amores E aí a Fernanda Merlin consegue a segunda passada perfeita com pista limpa, sem penalidades Tempo, Rafael 15,443 Você acompanhando ao vivo pra todo o Brasil, as sinais do CRP3, Amores, com a equipe Atlantis, trazendo as imagens De Palmital, Ana Paula Nobre, ela vem com o animal Aragão Ana Paula Nobre, quem sabe hoje pode ser o seu dia Se o pessoal puder chegar um pouquinho só de efeito, o microfone Ana Paula Nobre, ela representa, ela representa a Palmital, ela vem pra disputa final, pra disputa final do CRP3, Amores 2019 A temporada 2020, já vem semana que vem, começando aqui na E-Mapa Se andem anos de tradição, Ana Paula Nobre vai posicionando o animal Aragão O treinador é a farina do São Aragão, bora Ana Paula, trabalha bonito Toca pro segundo, solta essa rede aí, deixa andar Vai buscando agora o terceiro tambor, Ana Paula Nobre Uma das melhores do Brasil pra reta final Só quem gostou pode aplaudir aí Rafael Dias Boa passada da Ana Paula Nobre, ela comemora baixo tempo da primeira eliminatória Tempo da competidora de Palmital 15166, parabéns Fox Estil, tecido, história, camiseta e adulto e infantil Conosco, na grande final do CRP, em Avaré, São Paulo É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Trabalhando sem penalidade o Rafael já cantou a pedra no início da passada na virada do primeiro tambor Passou um pouquinho longe Passou um pouquinho longe E é necessário passar perto, diminui o percurso Porém, ela concluiu sem penalidades, pista limpa Tempo da Angélica Soares 15517 Lá no sistema de imagens, dá uma olhada, ó, ali a gente tem todas as informações da competidora Angélica Soares, o nome do cavalo, os dois tempos da Angélica, ali a somatória de 31,613 E com essa passada de 15,517, ela pula pra quarta posição Vem agora Na noite de sexta-feira, ela fez um tempo de 20 e 0,64 Penalizou e hoje, ela tem de pra cima Marina Moraes Falco, Luke, Lino, Animal Bernardino de Campos e a cidade dela, Marina Moraes Ela vai bom, centrando, ela esquece a campeã de tudo jeito Saiu uma das grandes profissionais do Brasil Vou fazer ele pra ela buscar Pra buscar um bom tempo, Marina, vai pra cima Eu quero ver um tempo na casa dos 14 Eu sei que você concede, eu sei que é capaz Pra reta final, adora Tope essa rédea, deixa andar, deixa andar Pode gritar e... CRP Três Tambores Marina, queria até dizer algumas coisinhas pra Marina Aí no primeiro dia Talvez ela tenha sido a primeira competidora que se arriscou mesmo De passar perto do tambor e ela acabou derrubando Ela foi arrojada, ela foi corajosa E aquilo penalizou a Marina com 5 segundos E chateia realmente, né? E hoje, ela faz uma grande passada Segundo o menor tempo da pista aqui da cidade de Avaré Com certeza, é uma das grandes competidoras que a gente tem dentro do Brasil Parabéns Marina, tem que ter superação realmente Tempo, Rafael 14,778 Nós vamos então, a classificação das competidoras que já passaram Nesse momento, Ana Paula Nobre, lidera Seguida por Júlia Ferraresi Fernanda Merlinha, terceira Angélica Soares é a quarta E a competidora Marina Moraes é a quinta colocada até agora Tivemos somente 5 passadas Vambora, Rafael É a segunda bateria E agora Temporada 2019 Fazendo barulho Para a capa final Pode aplaudir aí Rafael Dias E a Ellen Stahl também baixa da casa dos 15 segundos Vai assumir a liderança Ou a segunda Vai assumir a liderança da competição Olha no sistema de imagem do Atlantis TV e do CRP TV A categoria da Ellen Pista perfeita Sem penalidades Tempo 14,909 Tchau Assumindo a liderança Então, Ellen Stahl E já vem ela Brenda Zopolato Com diamante red Na cidade de Quartar NW Treinamentos Vem ali Vem, vem, Brenda Vem, Brenda Zopolato Uma das melhores profissionais do Brasil Na noite de sexta-feira Ela fez um tempo baixo 14,967 Ela tem tudo para baixar esse tempo na noite de hoje E ser a nova líder Só depende dela Tocou a sirena e vem passar da monstra aí Brenda Zopolato O treinador já vai posicionando Olhando para ela também Tem que fazer bonito Tem que buscar um bom tempo Brenda Zopolato Vai para cima Não pode penalizar de jeito nenhum Tem que buscar um bom tempo Tem que sair com a vitória aqui de Alvaré Vai conduzindo a prova no terceiro tambor Diamante red É um animal Para a reta final Pode aplaudir aí CRP Três Tambores Brenda está fazendo uma temporada de 2019 Fantástica quase todas as semanas Presente nas disputas finais Ela vai assumir a liderança Faz uma grande passada Boa Brenda Tempo Rafael 14-844 Construtora Pacaembu Conosco Oralcim na grande final Dos três tambores E assume a liderança Brenda Zopolato E agora eu chamo a atenção de Alvaré Nesse exato momento Ela quer de tudo jeito Levar o título do CRP 2019 Ela fez o tempo de 14-615 Na noite de sexta-feira Ela é a Maiana Muniz Maiana Muniz Miss Question Channel Animal Está aí a campeã de americano ano passado O bicampeão de Fernandópolis Ela é atual campeã de Fernandópolis E a campeã de virarema também Semana retrasada Maiana Muniz Vem numa fase sensacional Vem trazendo muita garra Muita fibra Pessoal do palco Segura iluminação na arena pra nós Alô toda a família da Maiana Seu pai e presente Grande abração Começou pra você a disputa Maiana Eu quero ver um tempo baixo Ali no placar Vai trabalhando legal Ali o seu fundador Maiana Muniz Está aí uma das melhores do Brasil Aí tem talento Aí tem fibra Pra reta final Pode aplaudir Aí Rafael Ramoncinha Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir É nos momentos de pressão Que a gente conhece a grande campeã Ela sabia que não poderia derrubar Ela não derrubou Mas mesmo assim Fez o melhor tempo da pista De todos os dias Pula na ponta Mais longe do que nunca Tempo da líder Maiana Muniz 14526 Uma Samba de palmas Vem agora Vem agora Ela representa Vem representando Santa Cruz do Rio Pardo James Winkwest É o meu animal Maiana Fernandes Vem agora Maiana Fernandes Na disputa final Você tem que reunir Todas as suas técnicas Vem Deus Você tem de monte Deus vai te abençoar Nessa passada Posiciona bem O James Winkwest Tem que buscar Um bom tempo Eu quero ver o povo De avareco Você vai trabalhando Abriu muito Primeiro Fecha no segundo Aí Vira a rede Seja ousada Vai pra cima Vai conduzindo Agora o terceiro Maiana Maiana Fernandes Pra reta final Pode aplaudir E aí a Maiana Consegue fazer Com pista limpa No primeiro tambor O Rafael já disse Ela abriu um pouquinho No segundo Quase perdeu o equilíbrio Corrigiu Pista limpa Tempo da Maiana Fernandes 15-210 CRB Três tambores Um abraço Nosso amigo Caçampa Pizzaria É Caçampa O pessoal do manejo Já fica no jeito Após essa passar Maiana Fernandes Acaba de assumir A quarta colocação E agora Ela vem lá De Palmital De Palmital Ganha Cat E o Hollywood Ganha Cat E o Hollywood Reina Maria Leopoldina Maria Leopoldina Ela representa Palmital Todo mundo Olhando e torcendo Pra você Concentração Maria Leopoldina Concentração Maria Leopoldina Vai firmando as rédeas Em suas mãos Pernas firmes Nos estribos Vai abaixando a mão Vai trabalhando legal Eu sei que a tensão É grande Todo mundo Todo mundo olhando Todo mundo prestando atenção Ela tem muita fé Fé em Nossa Senhora Aparecida Tem fé em Deus Quem sabe pode ser o dia da sua vitória Partiu Maria Leopoldina Bora pra cima Lê Vai trabalhando legal Maria Leopoldina Virou bonito no segundo Arrasta pro terceiro Vai trabalhando legal ali Vem conduzindo pra reta final Solta essa rédea Solta essa rédea Deixa andar Só quem gostou Pode aplaudir E a competidora da cidade de Palmital Também conclui o trajeto Sem penalidades Boa Maria Leopoldina Tempo 15-443 O show na emapa 51 anos E show no palco principal Hoje é dia de Jean e Giovanni CRP 3 tambores Corrigindo o tempo Pode corrigir, Rafael 15-343 Ok, a gente dá uma olhada Maiana Muniz Desponta na liderança Com a somatória de 29-141 Brenda Zopolato Vem na segunda posição 29-811 Terceira posição Pra Ellen Stahl 30-067 A competidora Maiara Fernandes Em quarto 30-352 Ana Paula Nobre 30-397 A quinta Virando a tela Sexta colocada Júlia Ferraresi 30-464 Maria Leopoldina 30-659 Fernanda Merlin 30-877 Angélica Soares 31-613 E Marina Moraes Com a somatória de 34 segundos 842 milésimos E nós vamos As cinco últimas passadas Da primeira bateria Lembrando pra quem nos assiste Essas passadas que estão acontecendo agora Teriam que ter acontecido ontem Por motivo da chuva Foram adiadas pra hoje Daqui a pouco nós teremos a final do Rodeio Qualify Nós voltamos com cinco competidores da categoria Mirim E nós voltamos depois com as dez melhores para a final de 2019 do CRP Três Tambores Quem comanda agora é Rafael Dias Vem agora Tânia Saldanha Que está na décima primeira colocação até o momento E tem que buscar um bom tempo Pra buscar liderança Tânia Saldanha Ela é de Assis Animal é a suíte Aras três e os Ela vem representando Ela que já foi a bicicampinha de Barretos A cancinha de Colorado Mais de 180 mil em títulos Mais de 28 motos Mais de 150 títulos Vai começou pra você a disputa Tânia Vai pra cima Eu quero ver um bom tempo ali no placar Tânia Saldanha está aí Uma das melhores do Brasil Animal é a suíte Uma máquina pra correr Pode aplaudir aí Rafael Dias Ela faz uma grande passada Se eu não estiver enganado O segundo menor tempo da noite de hoje Deve assumir a segunda posição na competição Boa Tânia Parabéns a competidora de Assis Tempo da Tânia Saldanha 14,759 E a Tânia já pulou lá pra segunda colocação E já vem ali na sequência Letícia Pérez Anjo Chene é um animal Ela representa a Dracena Letícia Pérez está aí Uma das grandes profissionais do Brasil Ela vai pensando, analisando Está na disputa final Não pode penalizar de jeito nenhum Tem que ir pra cima Letícia Tem que concentrar Olha a calma do animal Preste atenção nesse animal Que é uma máquina pra virar também Vira-rente Busca tempo Ela e a Letícia Pérez O conjunto vem com o Anjo Chene Valendo pra você Disputa final Vai começando Vai começando Letícia Pérez Toca no segundo Vira-rente aí Ela tem muita garra Tem muita fibra Virou legal Toca lá no terceiro Conduzindo pra reta final Letícia Pérez Pode aplaudir CRP Três Tambores A Letícia Pérez faz uma grande passada Consegue também baixar dos oito segundos Um dos grandes nomes da temporada do rodeio brasileiro Tempo da Letícia Pérez 14, 848 E a Letícia já pula lá pra quarta colocação Vem agora Simone Sbaz Simone Sbaz Ela vem com o animal Busante Ela representa Batista Botelho Simone Sbaz Tá ali ó A Simone Sbaz Uma das grandes competidoras Precisa de um tempo fantástico Simone Prepare-se Aí vem passada É tempo baixo Mas não é impossível pra você Simone Sbaz Tá aí uma das melhores no Brasil A cidade é Batista Botelho Vai trabalhando agora o Segundo Amor Fernando Somares É o treinador Abre um pouco o segundo Fecha no terceiro Toca pra reba final Toca pra reba final Simone Sbaz Pode aplaudir Rafael Dias E aí a competente Simone Sbaz Conclui perfeitamente a passada 15 segundos 118 milésimos Vem Mariana Vem Mariana Vem Mariana Campos Ela que representa a cidade de Tupi Paulista Foi a bicampeã da VAP A campeã de Ribeirão Claro Campeã de Aranduco A Piaçu Rio Preto Vem Mariana Campos Olha o currículo da Mariana Campos Teste em Conde é um animal Tupi Paulista é a cidade dela Mariana Mariana Campos Mariana Campos Quem sabe hoje Pode ser o seu dia Quem sabe hoje Eu te convido pra dar o galope da vitória Você tem que acreditar no seu potencial Você tem que acreditar no seu animal Mariana Campos Teste em Conde Já começou pra você a disputa Vai trabalhando legal primeiro Vai no segundo agora Mariana Campos Você está na final dos RP 2019 Aqui na EMAP Há 51 anos Pra reta final Quem gostou pode aplaudir Rafael Dias E aí a Mariana Campos Também com o conjunto perfeito Faz uma boa passada Apesar de não ter baixado Da casa dos 15 Pista limpa Tempo da Mariana Campos 15-129 15-129 Vem agora Isabela Frazão Ela que vem na 15ª colocação Cidade chique é um animal Candidomota é a cidade dela Ela que já foi campeã aqui Campeã de Palso Campeã de Joaquim Tavora Manoel Araújo É o treinador Chega por ali Petal de Chique é magra Isabela Frazão Começou pra você a disputa Tem que aproveitar Isabela Tem que ir pra cima Não pode penalizar De jeito nenhum Tem que arriscar Tem que virar rente Pra reta final Cadê o povo A torcida de avarei Insetivando Gritando Fazendo barulho É demais CRP Três tambores E aí a Isabela Frazão Foi a última competidora E olha a expectativa Pro telão agora Porque Baseado no tempo dela Ela vai saber se ela ficou Entre as 15 ou não Olha lá Ela fez um grande tempo Mas com esse tempo Ela pula pra 12ª posição Tempo da Isabela Frazão 15, 114 É o tempo da Isabela Frazão Olha lá a classificação agora Das 10 competidoras Pra grande disputa final Maiana Muniz Segue na liderança Com duas grandes passadas 29 segundos 141 milésimos Tânia Saldanha É a segunda colocada Com 29,537 Brenda Zopolato 29,811 A terceira Letícia Pérez 30,013 É a quarta colocada Mariana Campos 30,018 É a quinta colocada Sexta classificada Pra disputa final Ellen Stahl 30,067 Simone Sbaz 30 segundos 265 milésimos Maiara Fernandes 30,352 Ana Paula Nobre 30,397 E a décima classificada Pra final Júlia Ferraresi 30,464 Montada a nossa pista Com competidores que na temporada E na temporada de 2019 Desempenharam um grande trabalho Dentro das arenas do Brasil Independente de quem seja campeã Queria agradecer em nome do CRP Três Tambores Por todos vocês terem participado das etapas do nosso campeonato Por estarem aqui na cidade de Avaré No final de semana lindo e maravilhoso Pra você que nos assiste Nós temos na pista Um nível fantástico com as melhores competidoras do Brasil Cavalos De alto índice de rendimento na pista Cavalos fenomenais Máquinas que custam Acima de 200 mil reais E essas moças aí Têm um treinamento diário Assim como as crianças também Da categoria Mirim São o futuro do nosso esporte E a prova do Três Tambores É uma das provas de mais fácil entendimento Dentro do cenário nacional Por isso Que Deus ilumine a participação de cada uma de vocês Que vença melhor Nós vamos pra última passada Ainda não sabemos quem vai ser a campeã Muitas ainda podem levar o título aqui De Avaré E também consequentemente se tornarem Campeãs do CRP Três Tambores Na primeira temporada São 35 mil reais em prêmios distribuídos Em uma temporada de 13 etapas Que nós realizamos desde o início do ano Lá na cidade de Santa Cruz do Rio Parco A semana que vem No dia 8 Aqui na cidade de Avaré Nós começamos o campeonato do ano de 2020 A temporada de 2020 Com uma premiação ainda maior Com algumas coisas novas nas regras Tentando corrigir Algumas falhas da temporada de 2019 E nós ficaremos muito felizes Se as competidoras estiverem Juntos com o nosso campeonato Queria pedir do público presente Uma grande salva de palmas As nossas estrelas azuis Do circuito Rancho Primavera As melhores competidoras De Três Tambores da atualidade Que Deus as ilumine Júlia Ferrares Em fila pela direita Júlia por favor Pode deixar nossa arena De rodeios E nós vamos acelerando A nossa máquina sonora Com o DJ Kleber Rodrigues No comando E nós vamos A disputa final Da categoria Mirim Cinco competidoras Que se classificaram Para a grande disputa final São os pequenininhos Quatro competidoras E o João Pedro Juque No meio ali Fazendo bonito Grande competidor também Bora comandar As emoções Da final do CRP Três Tambores Na temporada De 2019 DJ Kleber Rodrigues Assume o comando Da equipe Samor Sonorização Quem narra na pista É ele De Assis São Paulo Rafael Dias A partir de agora Vare Vai começar Dispul Luta final Preparem-se Aí vem Passada Monstra Boa noite aí do Rafael Dias Boa noite a toda a equipe A partir de agora Vamos Para a primeira da noite Rogério começando Com a categoria Mirim Cinco crianças Que vão se apresentar A partir de agora E a primeira vem Vem Lívia Oliveira E ela vem de Assis É conterrânea Do Rafael Dias Animal Safira Sugars Ela que fez o tempo Da tarde De 16.501 Vai começando Vai começando Ali pra Lívia Oliveira Pra buscar o título A galera da arquibancada Tá ali gritando Vibrando Eu quero ver o povo Gritar Torcendo É a criança É o projeto Do CRP Três Amores Arcau Guelso Do futuro Pra reta final Só quem gostou Pode aplaudir Rafael Dias Como é legal A torcida Da galera Na arquibancada Pelas competidoras Parabéns A toda a galera De Avaré Que nos assiste Ali ao vivo Pelas arquibancadas Pista perfeita Tempo da Lívia 16.709 Você acompanhando A grande final SRP Três Amores Em Avaré E ela também Vem lá De Aziz É a Giovana Afonso Little Link Toque É um animal Giovana Afonso Ela que brilhou Em grandes etapas O treinador É o treinador É o meu companheiro Robinho Chega por ali Concentração Na disputa Final Giovana Eu sei Muito bem Da sua capacidade Eu sei muito bem Do seu talento Giovana Afonso Pode ser A campeã Do CRP Se acredita No seu potencial Ela é Giovana Afonso Little Link Toque A máquina Começou pra você A disputa final Giovana Afonso Toca pra ganhar Toca pra ganhar Ela representa Aziz Fazendo bonito Remata 51 anos Final do CRP Pra reta final Cadê o povo? Cadê o incentivo? Massamos de palma CRP Três Tampores E eu vejo No cronômetro Tempo De gente Grande Tempo De categoria Adulta Pra Giovana Afonso Pista perfeita Ela assume A liderança Da competição 15156 Parabéns Eu ia mostrar No sistema De imagens O próximo competidor E as informações Pra que as pessoas Possam entender Tá aí o João Pedro Juque O tempo que ele precisa Pra liderar Ele precisa fazer 15334 Pra ultrapassar Pelo canal do YouTube Do CRP Todo mundo torcendo Vai trabalhando Vai trabalhando O João Pedro Juque Com Torchugas Trabalhou legal Primeiro Vai no segundo Mostrou maestri Ai 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 Junte a ação Vem Conduzindo Com 5 segundos No seu tempo final Mas recebe Uma grande Samba de palmas Rafael Dias Correndo o João Pedro Lamentando ali Porque se não Tivesse Derrubado o tambor Teria feito Menor tempo Queria pedir Uma salva de palmas Ao João Pedro Juque Erga a cabeça João Pedro Faz parte o boiadeiro Infelizmente Derrubou Segundo o tambor 5 segundos De penalidade Tempo Cuidado Ju de ação Dezenove Oitocentos e noventa e quatro Ela vem numa fase excelente Ela vem com o animal General Pistão Ela é Lavínia 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 Que a Shone Ela vem posicionada Em quinto lugar Lavínia Quem sabe Quem sabe Hoje Eu te convido Pra dar o galope Da vitória Quem sabe Pode sair aí A campeã do CRP Que é a Ceboria Mirim Olha Presta atenção No treinador Ele já vai posicionando Aonde ela tem que partir Com o seu animal Parabéns Divaldo Cardoso Belo trabalho Parabéns A todos os grandes treinadores Vocês são peça fundamental No sucesso desse trabalho Partiu ela Partiu Lavínia Eu quero ver o povo Gritar Eu quero ver o povo Fazer barulho É a final do CRP Três tambores Categoria Mirim Pra cada final Pode aplaudir Rafael Dias Pista limpa Da pequenina Lavínia Cachone Deixa eu agradecer A dona Vera Cachone Que tá presente por aí Cedendo também Alguns brindes pra gente Obrigado viu dona Vera Pelo carinho Agradecer ao João Paulo Também Toda a galera Tempo da Lavínia Cachone Quinze Seiscentos e trinta e nove Categoria Mirim Você acompanhando As sinais do CRP Três tambores A Lavínia Assume a segunda Colocação E agora A última apresentação Na categoria Mirim Ela fez o tempo Da tarde Hoje De quinze Zero Zero Dois O título Está nas suas mãos Raíssa Mirim Animal Habitou Feme Pra você Raíssa Mirim Sua mãe Chega ali Também Finalista Do CRP Tocou A sirene Tem Passada A monstra Por aí Pode ser A campeã Pode ser A campeã É só Administrar É só Tocar Com maestria Você sabe Eu sei muito bem Do seu talento Do seu potencial Raíssa Mirim Ela vai posicionando Ela vai posicionando Rabitou Feme É a máquina Pra buscar um bom tempo Pra buscar liderança Quem sabe agora A galera de todo o Brasil Acompanhando pelo canal Do CRP No Youtube Fora Fernanda Tem um minuto Partiu Partiu Raíssa Mirim Toca pra ganhar Toca pra ganhar Vira a gente No segundo Vira a gente Aí Ela representa E EP Pra reta final Recebe Uma salva Uma salva Uma salva De palma E ela faria Tempo Pra levar O título Do campeonato Mas numa Reladinha Básica No segundo Tambor Deu pra ver O momento Exato ali Numa Reladinha Básica Derrubou O segundo Tambor Cinco Segundos De penalidade Pra Raíssa Merlin Tempo E manejo Em pista 2491 Direto Pra pista A partir De agora Então Encerrando Nosso manejo E agora Sim Valendo A disputa Final São as Dez Competidoras Da categoria Adulta Vambora Pra pista Vamos Junto Rafael Dias Vem Júlia Vem Júlia Ferrares E Udilina E a máquina Ela representa A cidade De Val Paraíso Em E a cinco Tem que andar Muito Tem que ser Tempo Na casa Dos 14 Partiu Júlia Ferrares Partiu Júlia Vamos A disputa Final Tem que tocar Legal Tem que andar Tem que virar Gente aí Puxa a regra De dentro Acompanha Agora No terceiro Temor Cadê o grito Do povo Cadê o incentivo Pra raiva Final Ela é Ela é Júlia Ferrares Rafael Dias E a Júlia Conclui As três Participações Dela Na final Com 100% De aproveitamento Com pista Limpa Nas três Passadas Vai assumir A liderança Tempo Da Júlia Ferrares 15 096 Parabéns Grande final CRP Três tambores Em Avaré Comandadas Pelo Rafael Dias Vem ela Vem ela Lá de Palmitão Ela vem ali Com tempo De 30 394 Ela vem Montando Animal Aragon Ela é Ana Paula Nobre Ana Paula Nobre de Palmitão A cidade dela Agora sim Ana Paula Na disputa Final do CRP Entre as melhores Do Brasil Você está Classificada O treinador É o Fernando Souares Vai posicionando Por ali Animal Aragon Todo mundo Todo mundo Vivencendo E mapa 51 Vai partir Ele é a final Do CRP Três tambores Vai acelerando Toca 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 Para ganhar Conduzindo A prova Do segundo Tambor Ana Paula Nobre Animal Aragon Fazendo bonito Cadê o grito Cadê o sentimento De Avaré Aí É CRP Três tambores Parabéns Rafael Dias E aí Ana Paula Comemora Ela baixa Passada Da casa Dos 15 Segundos E vai assumir A liderança Da competição Tempo 14 930 Parabéns Você Acompanhando A grande final Do CRP Três tambores Em Avaré Vem ela Vem ela Maiara Maiara Fernandes James Ringquest É o animal Ela vem com o tempo De 30 352 Vem representando Santa Cruz Rio Pardo Mas mora Na cidade Vizinha De Itaí Ela é Maiara Fernandes Alô Lucas Como é Que tá Por aí O treinador É o Edivaldo Cardoso Já partiu Maiara Toca pra ganhar Ai 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 Abriu muito Primeiro Fecha No segundo Fecha A gente ai A gente ai Júlio de ação Vai conduzir na prova Com uma penalidade Maiara Fernandes Vai recebendo O carinho De toda a galera De Avaré Uma samba De palma CRP Três tambores E ai a Maiara Simones Vai Pra disputa Final Ela tem chance De sair daqui Com o título De campeão Ela vem Sobando 30 275 A final Mais esperada Na prova Dos três tambores De todo o Brasil A final Do CRP E você Está fazendo Parte Desse time Simones Vai Você pode Sair daqui Com o título De campeão Tente acreditar No seu potencial Vem Que pra cima Fernandes Somari Já tá ali Do jeito Já pediu Põe o partido Aqui Ela vai Trabalhando Ela tem Muita técnica Ela tem Muita fibra O povo Tá ali Gritando Torcendo Abriu um pouco O segundo Fecha ali No terceiro Cadê a galera De avaré O incentivo As palmas Os gritos Pragueta final Aí É demais CRP Três tambores E a Simone Já veio ali Comemorou Quando passou A linha Da foto Célula Pista perfeita Pista limpa Tempo Da competidora De Batista Botelho Simones Bares 14959 Sane Beleza Elegância E velocidade É o CRB Três tambores Em avaré Rogério Partiu Com essa passada Simone Assume a liderança Da competição E agora Após essa passada Já preparo O manejo Vem a competidora Representa O calço Ellen Stal Ellen Stal Apolo King Corona Ela vem montando ali Uma máquina Apolo King Corona Ellen Stal Somando 30 067 067 Ela é Ellen Stal Ela vem Ela vem ali Pra disputa final A chuva vai engrossando Mas elas vão ali Concentrando Porque todo mundo Quer buscar esse título São 35 mil reais Mais de jogo Vai trabalhando Ellen Stal Na disputa final O povo vai torcendo Vai trabalhando O segundo tambor Toca pra ganhar Ellen Toca pra ganhar Ellen Vem conduzindo Pra reta final Ela é Ela é Ellen Stal Pode aplaudir Aí Sem penalidades Pista limpa Tempo da competidora Ellen Stal 15 206 15 206 Atenção na Carolina Puxa o visor Da foto célula Aí Ok Vamos pro reparo em pista Chega o Joca CRP Três tambores Você acompanhando A grande final O Mosco Nossa muito obrigado A toda a equipe Gran Corte LP NET Brama A cerveja oficial Da E-Mapa 51 anos Você acompanhando Ao vivo Em todo o Brasil Noite O Força de Domingo Em Avaré São Paulo Grande final CRP Três tambores Rogério Paito Deixa eu dar uma olhadinha Como é que está a classificação Das competidoras Nesse momento Joga pra mim Lá Mariotto Enquanto nós fazemos O manejo em pista Nesse momento Simone Sbaes Está na liderança Seguidas por Ellen Stal Ana Paula Nobre a terceira Júlia Ferrares E a quarta E Mayara Fernandes E a quinta colocada Nós vamos agora Pra cinco últimas Com dilúvio na pista Ela é Mariana Mariana Campo Driving home Driving home Sting cold É um animal A cidade dela É Tupi Paulista Ela vem ali Ela vem somando 30, 0, 18 Tem chance De dar o galope Na vitória Da noite de hoje Ela é Mariana Campo Quero ver o tempo Pra liderar Nesse momento O meu parceiro Mariotto Ela vai pra cima Vai pra cima Mariana Vai trabalhando Vai trabalhando Mariana Campos Desce quando é um animal Ela olha a beleza Desce animal Olha como ele vira Vira bonito Mariana Ai 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 Sacou uma penalidade Júliação Pra cada final Pra cada final Mariana Campos Júliação Júliação CRP Três Tambores Ela precisava De um tempo De 15, 206 E olha no cronômetro Que ela teria feito O segundo menor tempo Da pista De todas as noites Infelizmente Penalizada Com 5 segundos Agressidos Ao tempo final Da Mariana Campos 19, 641 É o tempo É o tempo Já penalizada Tocou a sirene Vem Passava A mostra Por aí Letícia Pérez Anjo Chene É a máquina Ela vai trabalhando Letícia Pérez Toca pra ser a campeã Toca pra ser a campeã Animal Anjo Chene Ela trabalha bem O segundo tambor Olha como ela vira Cadê o ponto Incentiva aí Pra reta final E Letícia Pérez Vai recebendo O carinho do povo Chega o tempo Rafael Dias E ela precisava Pra assumir a liderança De 15, 211 Com essa passada Perfeita Ela assume a liderança A tempo Rafael Dias 15, 0, 74 A nova líder Próxima competidora Que vem pra pista Ela precisa De um tempo De 15, 2, 7, 6 Pra assumir a liderança Rafael Ela vem ali Brenda Zopolato E ela tem Toda a capacidade De buscar a liderança A partir de agora Ela é Brenda Zopolato Ela vem com o animal da noite Ela vem somando 29, 811 Ai, ai, ai Vem passada a mostra Vem passada a mostra aí Brenda Zopolato Você pode ser a campeã Se acreditar no seu potencial Você pode levar aí 20 mil reais Pra ser campeão Vai conduzindo Ai, ai, ai Abriu o ponto Fecha no segundo Vira a gente aí Vai conduzindo A prova no terceiro tambor Ela é Brenda Brenda, Brenda Zopolato Pra reta final Pra reta final Será que dá? Será que busca a liderança? Chega o tempo CRP Três tambores Ela não só faz Uma grande passada Baixa muito Da casa dos 15 Joga a responsabilidade Para as duas Últimas competidoras Ela assume a liderança Boa Brenda Tempo, Rafael Dias Quatorze Saldanha Ela é Tânia Saldanha Minha irmã É a suíte O título está em suas mãos Se você acreditar Ela é Tânia Saldanha Vai trabalhando Tá aí a vice-campeã De Barretos Não pode penalizar De jeito nenhum Tânia Saldanha Vai trabalhando agora No terceiro tambor Cadê o povo? Pode ser a campeã Pode ser a campeã Do CRP Três Tambores Pode aplaudir Aí Ela comemora Depois que ultrapassa A fotocélula Faz uma grande passada E vai assumir A liderança Da competição Boa Tânia Saldanha Quatorze Sete Sete Sintos E trinta e quatro A nova líder E agora o momento De expectativa Para o grande campeonato A última passada A competidora Maiana Muniz Sem dúvida O maior fenômeno Nessa temporada De dois mil e dezenove No Brasil Precisa de um tempo De quinze Cento e trinta Para levar Os vinte mil reais E ela é competente Vai pra cima Maiana Quem sabe Pode ser A campeã Do CRP Basta somente Administrar Maiana Muniz Miss Quest John Shining A máquina Que Deus te abençoe Nessa passada É só você administrar O título Está em suas mãos Quem sabe Pode levar Vinte mil reais Pra casa Começou pra Maiana A disputa final Cadê o povo de Avaré? Pode ser a campeã Do CRP Três Tambores Na temporada De dois mil e dezenove Cadê o grito Do povo? Cadê os gritos? Vibros? Isso é o CRP Três Tambores CRP Três Tambores Maiana 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 Muniz Jaraçatuma Rogério Só aguardando a avaliação Do nosso juiz Pra ver se não tem Nenhum problema Ela precisava De um tempo De 15 130 Mas ela fez O menor tempo Pode montar No seu cavalo De novo Maiana Pode agradecer A Deus Realmente Hoje Eu não tenho Dúvida nenhuma Em dizer É a melhor Competidora De três Tambores Do nosso Brasil Todinho De todos os campeonatos A volta olímpica Na pista A campeã Do CRP Três Tambores De Araçatuma Ela é Maiana 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 Muniz E a grande campeã Rafael 14.598 É o tempo Da campeã Da campeã Da campeã Do CRP 2019 Uma Samba de Palmas Pode aplaudir Maiana Muniz Uma competidora Que fez um belo trabalho Durante a temporada Fez um belo trabalho Mostrou competência Mostrou dedicação Força de vontade Com a família do lado Com os amigos Torcendo Vibrando Orando Pedindo a Deus Para que tudo acontecesse Da melhor forma possível Chega aqui Maiana Chega aqui na placa Foram 13 etapas Rafael Rafael bem encostadinho Na placa Por favor Lá na frente Da placa Do Terce Miranda Pode encostar bem No Terce Atrás de você Isso Aí Para cá Mais para o meio Da placa Por favor Rafael Mais para o meio Isso Agora sim A câmera A câmera está Ali na frente De frente Primeira campeã Do CRP Boa noite Boa noite Boa noite a todos Um pouquinho Queria dizer Para a Maiana Primeiramente Agradecer a Maiana Por ter participado Do nosso campeonato A Maiana Com o potencial Que ela tem hoje Ela poderia Às vezes Ter corrido Em outras competições Que tiveram Na mesma data De outros campeonatos E ela fez a opção De correr aqui Com a gente A Maiana é guerreira Maiana é guerreira Ela é trabalhadora Ela é competente Ela tem um aras Onde ela treina Constantemente Para quem não sabe Hoje a Maiana É casada com Rafael de Brito Que também é Um dos campeões Do nosso circuito E olha Maiana A vitória Ela não vem de graça A vitória Realmente Ela é suada A vitória Ela é sofrida A gente sabe Que desde o início Do ano A gente teve eventos A Maiana foi a campeã Da primeira etapa Que nós realizamos Lá em Santa Cruz Do Rio Parque Depois ela ganhou Ainda durante o ano Mais cinco etapas É isso Maiana? Ganhou mais cinco etapas E quando nós fizemos O regulamento Do ano De 2019 A gente queria Realmente buscar Essa emoção Que a gente teve hoje Porque o rodeio Ele é feito Para as competidoras Mas ele é feito Também ao público Que nos assiste Eu sei de toda Pressão Na cabeça Da Maiana Competindo por último Não podendo Derrubar o tambor Tendo que fazer Um tempo Muito baixo É só nessas horas Maiana Que a gente conhece A grande campeã Lá No dia que nós Estivemos em Queiroz Nós conversamos Lá na caminhonete Falei Rogério Pode ser injusto Para mim E eu disse Maiana Para você campeã Você vai ter que estar Preparada Tecnicamente Você está acima Das outras Fisicamente Você está muito bem E psicologicamente É isso Tem que estar Com a cabeça boa E é isso Que precisa Para todos os cowboys Seja dos três tambores Seja do rodentor Seja do futebol Do basquete A grande campeã É nessas horas Que a gente conhece E você Mereceu Porque você Foi a melhor Sem dúvida alguma Os resultados Aqui dentro Que você conquistou São méritos Do seu trabalho E da sua competência Parabéns Maiana Em nome de toda A nossa organização Do CRP Três Tambores Queria te parabenizar De todo coração Porque você fez Um grande trabalho Da galera Da arquibancada Queria pedir Uma grande salva De palmas A Maiana Tá Tá aí a Maiana Vai receber da Joyce Ali A Joyce A nossa fotógrafa Ali ó Recebendo Cuidado a frente Da câmera Rafael Ali os brindes Da Diana Semijóias Recebendo O bonezinho Do nosso CRP Brasilian Western Style Parabéns Maiana Maiana eu vou pedir Para você ficar aí Só um pouquinho Tá bom E eu vou convidar Na pista A competidora Campeã da categoria Mirim Jaci São Paulo Ela é Giovana Giovana Alonso Ela é a campeã Do CRP Três Tambores Tá aí A pequenina Giovana Mostrou talento Mostrou garra A campeã Na categoria Mirim Uma Samba de Palma Atenção Atenção Prefeito Jô Silvestre Elogioso Se tiver na agulha Corre pra cá Boiadeiro É Música Gia Música Música A CIDADE NO BRASIL